Fala galera, beleza? Sou o Diz e eu estou de volta com o Fala em Diz a coluna aqui da Romance Down TV que eu falo sobre qualquer coisa e hoje é um especial que eu estou muito feliz de poder fazer que eu vou dividir com vocês uma das minhas maiores conquistas pessoais ou conquista nerd, otaku, que foi conhecer e poder interagir um pouquinho e pegar o autógrafo personalizadinho aqui do Nobuhiro Atsuki que é o autor do Rurone Kenshin, Vusou Renkin, Gunblaze West não é muito lembrado que não foi sucesso e do recém concluído Embalming ele deu uma palestra dia 14, terça-feira passada agora na UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro e fiquei muito feliz de poder ir porque eu estava me planejando para ir na palestra que ele vai fazer hoje, sexta, acho que vocês vão estar vendo esse vídeo dia de sexta, dia 18 dia 17, não sei, sou ruim com data lá em São Paulo e por causa da minha mudança, do dinheiro que eu gastei eu não ia poder ir e eu estava muito triste com isso então quando divulgaram que ele vinha aqui eu falei, caralho, tem que ir, etc e eu fui, apesar de que eu me preparei muito mal para isso mas eu fui e foi muito legal vou tentar contar um pouco aqui para vocês eu acordei cedo minha ideia era chegar lá 8 horas da manhã a palestra começava às 2 porque só os 100 primeiros iam poder receber o autógrafo então eu estava com medo de, porra, não receber o autógrafo foda só que eu falei, pô, 8 horas da manhã é muito cedo eu cheguei lá 10 horas achei que eu ia ter chego cedo mas já está bem cheio são 10 e 15 da manhã parece que só começa 2 horas se não tiver os 100 primeiros eu vou me matar, velho já tinha muita gente teve uns problemas de furar fila, etc toda hora juntava com o pessoal vinha com o pessoal que juntava com o povo que estava mais na frente até que um herói, esqueci o nome dele lá o cara resolveu fazer uma lista e passar com os nomes das 100 primeiras pessoas e o pessoal do consulado falou tá, beleza, faz isso aí, você cuida disso e ele foi o herói do autógrafo ele garantiu o autógrafo e não deixou que ninguém furasse fila e tirasse o lugar de quem chegou lá cedo eu cheguei lá 10 horas e eu levei uma cachaça eu comprei no mercado uma caninha 51 chamada Terra Brasilis porque tinha o mapa do Brasil nela e ela era cachaça envelhecida então aparecia um whisky, era uma garfa bonita e eu falei, pô, vou tentar dar um homiag ele é um presente brasileiro e eu só consegui pensar nisso tipo, foi meio de supetão e eu levei, nem sabia se eu ia dar enfim, né, fiquei esperando lá na fila conheci o pessoal, blá, blá, blá e chegamos na palestra são 1h36 eu levei o cartão bem maneiro e é proibido filmar, tirar foto mas eu consegui pra ganhar o autógrafo aí é depois num local separado e vou ver se eu consigo dar o meu presente pra eles já autorizar e... é isso acabou tô out foi bem legal tava muito cheia e porra aí teve lá o cerimonial o coral cantou o coral da UERJ foi bem legal o pessoal canta bem e aí ele chegou ele veio acompanhado da esposa dele a Kaoru Kurosaki e pô, ele entrou, cara ele tava com o kimono todo preto e com aquela mesma bandana que ele usa no autorretrato dele que é aquele porquinho com aquela bandana bandana preta também parece-se um sushi man fodaço que em vez de fazer sushi faz mangás épicos e foi muito legal a esposa dele tava muito mais solta que ele mas ele foi se soltando durante a palestra e ele é bem tímido mas ele também interagiu assim não muito espalhafatosamente mas foi muito legal e eles a palestra foi sobre a produção de mangá então teve foto do estúdio dele onde ficam os assistentes sala de reunião a coleção de figures dele tem um monte de coisa do Majin Getter Robots lá muita coisa mesmo apesar de que ele falou lá na palestra que os brinquedos favoritos dele são os Transformers e foi legal e ele mostrou o processo de criação dele desde o roteiro no papel tipo que ideias eu vou ter até a construção final da página e ele usou de exemplo as páginas do capítulo 0 do Kinemaban que foi aquele aquele meio revival aquele mangá especial que teve do Kenshin na época que os filmes estrearam e ele começou mostrando lá as ideias e tipo ele escrevia tipo o som que ele queria que ia ser ele já colocava as mamatopeias assim e quando ele escreveu o Ryutsu e sendo a cena ele escreveu grandão assim na página dava pra ver bem legal e ele ia mostrando né tipo aquele name o storyboard o rascunhozinho até chegar na página completa é uma pena que quando ele mostrava a página semi-completa e a completa eles pegaram uma versão em inglês então as mamatopeias estavam aqui com aquelas edições em inglês horrível ao invés daquela mamatopeia japonesa linda e esse foi o único contra que eu achei assim do material que eles apresentaram tinha que ter tudo em japonês superior mas foi muito legal e foram essas páginas aí do Kinemaban que ele apresentou lá no processo de making off do mangá e ele falou que ele incluiu o site uma menção ao site nesse capítulo e acabou ele achou que os leitores que não conheciam muito bem o mangá não precisavam mais dessa informação e é muito legal ele analisando como é importante para o mangá que seja desenhado página dupla tipo é ação contínua daqui para cá é importante que quando o leitor abra ele tem uma noção inteira da página isso eu acho muito foda da página não desse conjunto aqui de duas páginas e eu acho isso incrível assim mas o que aí acabou essa parte do making off aí ele mostrou vários desenhos que ele fez de figuras históricas japonesas tipo teve o Date Masamune e o Takeda Shingen que são personagens históricos reais mas são personagens de Sengoku Basara aquele jogo que tem anime e ele desenhou igualzinho no estilo do jogo e a galera toda sabia quem era era tipo um quiz e eles ficaram impressionados que todo mundo sabia o pessoal do Shinsengumi o o Rishikada Toshizo nem sei se o nome está certo o Soji Okita todo mundo que é a figura histórica real naquele traço dele o Saito Hajime e a galera acertou tudo foi bem legal e aí teve as perguntas e respostas tiveram umas perguntas legais da palestra outras meio francamente medíocres e pô eu fiquei com muita vergonha nessas paradas assim e eu fiquei pensando em fazer uma pergunta que ia ser sobre trabalhar com o Odo ou alguma coisa assim eu falei pô eu não vou perguntar de outro cara para o cara né aí quando eu pensei em fazer uma pergunta sobre aquele ovo Seisouhen que acaba mó triste aquele ovo bosta o que ele achava dele que era tão triste em comparação com o Kenshin que tinha uma premissa de final feliz era a última pergunta e eu não consegui fazer aí obviamente teve um sorteio com eles deram uma folha de questionários sobre a palestra e tinha um número em cima obviamente o meu era no 206 e eram brindes que eles trouxeram o Atsuki e a Kaoru Kurosaki e sortearam 210 e o meu era 206 claro que eu não ganhei merda nenhuma o último brinde era um artbook fodaço uma menina lá ganhou uma inveja e foi isso cara foi foda não ganhar nada e nem fazer a pergunta eu fiquei muito chateado e aí chegou a parte que todos aqueles 100 primeiros estudadistas receberam esse cartão aqui de um lado é o Kenchinha Kaoru do outro é o Kenchinha Tomoi e chegou a hora de ir lá receber o autógrafo deles de dois e vai beber água e eu o banheiro aí que eu vou falar disso depois do intervalo valeu voltando pra falar da parte dos autógrafos era num lugar separado e só quem tinha o cartão podia ir lá entrar na fila e eu deveria ter quando acabou a palestra saído correndo pra ser logo o primeiro mas eu pensei ah pô é eu já tô com o autógrafo garantido eu posso ir a qualquer momento e tal mas eu pensei porra vai demorar pra caralho então é melhor eu ir logo e eu fui meio que corri assim desculpa e consegui ser o 21º da fila do autógrafo eu sei porque a tradutora que eu infelizmente não sei o nome tradutora simultânea do evento muito competente muito tem uma voz muito bonita também ela tava anotando o nome de cada pessoa escrevendo em japonês na ordem da fila pro WhatsApp poder personalizar o autógrafo e eu vi que eu era o 21 lá e eu tava com esse cartão e eu levei também meu canzimbam do Kenshin volume final minha ideia era que ele autografasse o mangá e eu queria que ele autografasse bem na última Macaqueiro Rio no Hirameki que é foda demais e eu tô lá na fila eu, minha mochila a cachaça assim num saco eu peguei eu comprei um lacinho numa papelaria que a menina da papelaria colocou lá pra mim e eu percebi que ele tava assinando o cartão a Kaoru Kurosaki também tava assinando os mangás do Kenshin que as pessoas levavam tinha muita edição antiga da JBC maneiro e só que a gente chegou assim na décima pessoa acho que alguém ou até ele mesmo pediu pô vê pra galera aí que é só o cartão porque sem autógrafo se cada um levar duas coisas vira duzentas então infelizmente quando chegou a minha vez eu tava muito nervoso tava tremendo muito nervoso mesmo e eu fui e infelizmente não conseguiu o autógrafo no mangá mas foi muito foda porque eu já cheguei já cheguei falando logo pra não perder tempo pra ninguém me interromper pra eu poder ficar lá o máximo de tempo que eu pudesse aí eu coloquei a cachaça na mesa e eu consegui falar em japonês com ele obviamente e eu falei ah não sei se o senhor bebe mas é que eu trouxe um presente brasileiro é a cachaça feita de cana de açúcar é a bebida típica ele nossa obrigado eu bebo sim aí deixei na mesa ele agradeceu pra caramba e aí eu fui falando fui metralhando elogio falei pra ele que a luta do Kenshin contra o Aoshi na biblioteca do Shishio é a melhor luta de toda a história dos mangás e sem exagero eu acho a construção dos painéis da ação da tensão que tem essa luta realmente a luta mais maneira que eu já li em um mangá não tô brincando Kenshin é um mangá muito importante pra mim já foi um mangá que eu poderia ter tido um site de Kenshin mas enfim mas eu não aguardo essa memória dessa luta eu deveria ter levado a minha edição da JBC porque eu não tenho o original dessa luta mas não consegui encontrar essa bagunça aqui e falei também pra ele que a Maca Keruri no Hirame que é o golpe mais fantástico já criado no mangá que eu também é verdade pra mim eu acho incrível aquela luta dele com o xixi que você vê o que é mesmo a Maca Keruri no Hirame que é o batonjutsu contínuo já era aquele vaco louco e a volta inteira meu olhando aquilo pela primeira vez cara eu não sei não sei devo ter surtado porque aquilo lá é incrível e eu acho foda mesmo e era hora de tietar pra caralho e ele tipo poxa obrigado valeu aí ele falou ele elogiou nossa ele fala japonês muito bem eu fiquei muito feliz e a Kaoru Kurasaki a mulher dele até pegou o meu câncer e falou nossa olha só ele tem o original e eu deveria ter tipo ali mesmo falado poxa por favor pelo amor de Deus assina o meu original mas eu estava ali no êxtase tentando falar o máximo de coisas possíveis eu não consegui falar pra ele que as obras dele que eu tenho iam ficar na minha estante pra sempre porque ele fala isso no pós-fácil da conclusão do mangá que é ele gostaria que é uma coisa de erro mas ele gostaria muito que os mangás deles ficassem na estante dos leitores como ele tem mangás da infância dele ainda na estante dele e até uma menina falou sobre isso na pergunta ela fez uma pergunta e disse isso que eu achei muito legal e eu queria ter falado também pra ele aí ele já tinha assinado aqui a Kaoru Kurosaki tinha assinado aqui e eu tinha que sair aí eu falei não, muito obrigado pelas suas obras aí eu perguntei poxa, posso apertar a sua mão? ele falou não, claro aí eu apertei né, eu aperto eu segurei assim aí eu encurvei e fui embora mó feliz entreguei a cachaça bati um mini papinho peguei meu autógrafo apesar de eu não ter sido do jeito que eu queria e se eu pudesse se eu tivesse a grana eu ia lá pra São Paulo amanhã ia na palestra dele na sexta ia na palestra dele no sábado porque porra tipo, mangaká vinha aqui pro Brasil sei lá acho que ele foi o primeiro assim, grande major isso é muito foda isso tem que se repetir mais os editores tinham que trazer isso pra gente que é muito legal a galera prestigia mesmo e foi incrível e ele é foda o Hiro Atsuki é foda pra caralho e foi demais foi uma experiência muito maneira aí depois eu fui embora e encontrei um amigo meu que voltou lá e depois disso tudo esse meu amigo foi embora e eu fiquei um tempo dando um 10 pra ver se ele que saia do auditório tinha umas duas meninas também que estavam stalkeando lá até porque vocês estão stalkeando a Atsuki Sensei vão stalkear junto aí ele saiu assim pro carro dele e eu falei ah, eu vou correr atrás do cara o que eu vou fazer? eu vou constranger o cara eu vou abraçar o cara eu não vou fazer isso aí elas foram assim mas aí desistiram ele entrou no carro aí a gente ficou olhando assim o carro dizendo tchau falo do arigato se curvando mostrando o mangá aí o carro fez malobrou assim bem na frente da gente aí eu não consegui eu fumei eu não consegui enxergar se as meninas falaram que eles estavam lá dando tchau pra gente né então espero não ter constrangido o Atsuki Sensei espero que ele tenha sei lá pelo menos tomado um bolinho da da nossa pinga e tenha gostado e foi incrível mesmo isso eu queria muito poder ir lá em São Paulo encontrar de novo falar mais coisa pra ele pegar mais autógrafo quem sabe no meu canzamban e é isso foi legal pra caramba se você tá vendo esse vídeo sexta ou um sábado mesmo de manhã tenta ir no Fast Comics ou lá na Abrademe que eu acho que é uma das palestras dele vai ter duas em São Paulo e assiste e tieta mesmo né bate palma o cara é muito legal o cara gosta de ver que a gente tem esse carinho todo aqui e faça perguntas legais ou não curtam aí e sejam felizes na nossa merdice ou taquice toda porque eu fiquei feliz pra caramba e eu vou emoldurar isso aqui né tá dedicado né Felipe e Sam aqui e vou lembrar disso aí pra sempre com certeza e espero que um dia eu tenha uma coisinha dessas com onda não tão breve um pouquinho mais mais longa quem sabe no futuro e é isso valeu galera obrigado por assistir aí acho que o vídeo ficou longo e valeu abraço até a próxima tchau tchau